Lá no final do arco-íris encontrei um grande amigo Fui chegando perto dele, então falei Brinca comigo Olhos tão lindos, eu chifre dourado Sua companhia me conquistou Me deixe agora ficar ao seu lado Brincando sem parar Já sinto o cheiro de magia no ar Meu amigo unicórnio, como eu amo você Meu amigo unicórnio, pra sempre amigos nós iremos ser Meu amigo unicórnio, com você eu sempre posso contar Meu amigo unicórnio, eu e você nunca vamos nos separar Amo a nossa amizade, é tudo de bom Somos unha e carne, me conta de um mundo tão lindo, feito de algodão Me diz que é verdade, me leva contigo Oh meu doce amigo, e juntos nós vamos colorir Um céu estrelado, de um mundo encantado Brincando sem parar Brincando sem parar Já sinto o cheiro de magia no ar Meu amigo unicórnio, como eu amo você Meu amigo unicórnio, com você eu sempre posso contar Meu amigo unicórnio, eu e você nunca vamos nos separar Meu amigo unicórnio Uou, 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 uou Eu e eu e eu, uou, 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 uou Meu amigo unicórnio, pra sempre amigos nós iremos ser Meu amigo unicórnio, com você eu sempre posso contar Ah, 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 ah Meu amigo unicórnio, eu e você nunca vamos nos separar Uou, uou Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah